É um protótipo de um jogo para entender como funciona o algoritmo do Facebook. Cada pessoa que joga é representada por um boneco e as conexões de amizade são esses fios aqui de lã. Quando uma pessoa escreve uma atualização de status, vamos fazer um exemplo aqui, ela vai passar para a próxima pessoa que está na sua conexão. Então, por exemplo, a Tartaruga Ninja disse que é contra a redução da malidade penal. Então vai passar para o Venom. O Venom, que é um cara conservador, não gostou. Então ele devolve a mensagem para a Tartaruga Ninja. Olha só, a Tartaruga Ninja não pontuou nada por essa atualização de status. O objetivo do jogo é que você tenha bastante likes nas suas atualizações. Então o Venom, que é um cara mais esperto, escreveu uma mensagem que ele sabe que as pessoas vão gostar mais. Então ele mandou uma mensagem dizendo que eu não sou contra redução da malidade penal, mas eu acho que os adolescentes deviam ficar mais tempo na cadeia. Então ele manda essa mensagem, passa para o Máscara, ao invés de passar para a Tartaruga Ninja, porque a Máscara tem um cara que tem mais conexões. Olha só, a Tartaruga Ninja não tem acesso a esse cara diretamente. E o Máscara, que é um cara popular, ele vai sempre gostar de quase tudo que passar por ele. Então gostou. Quando você gosta de uma atualização, você tem direito a passar para frente. Então o Máscara pode passar para frente, ou para o Lutador, por exemplo. Então o Lutador vai lá e recebe, e o Lutador, digamos assim, que gostou dessa mensagem também, né? Gostou e passou para o Gohan. Quando chegou no Gohan, o Gohan não gostou dessa mensagem. Então ele vai devolver para quem ele recebeu, que foi o Lutador. O Lutador já passou para frente essa mensagem uma vez, já gostou uma vez, não pode de novo. Então ele vai devolver para o Máscara, que por sua vez vai devolver para o Venom. Então olha só, o Venom acabou de ganhar dois pontos pela sua atualização. O Máscara, que é um cara mais conectado, vamos ver como é que funciona para ele. Então ele vai mandar uma atualização de status, digamos que ele não é nem contra a favor, redução da maioridade penal, mas ele acha que a criminalidade precisa acabar. Então ele vai passar essa atualização para o Gohan. O Gohan vai achar que é uma mensagem interessante, ele gostou. O Lutador vai gostar também, né? E aí, olha só, o Máscara vai ganhar dois pontos. Só que olha só a diferença entre o Máscara e o Venom. O Máscara, ele gostou de alguma coisa dos outros, tá? Porque ele é mais conectado, então ele recebe mais atualizações de status. E ele ganhou também dois. Então você vai, no final do jogo, vai ser esse número aqui, né? Três, menos dois pontos. Então ele vai ter um ponto de vantagem. Ou melhor, desculpa. Vai ser, vai ser, os pontos vão ser calculados com a... Esse aqui vai ser menos esse aqui. Então vai ser dois de atualização, menos três, menos um. Agora o Venom vai ser dois, menos quatro. Então ele vai ter menos dois. Então ele vai, digamos assim, perder o jogo por Máscara. O Máscara gostou das outras coisas que as outras pessoas gostaram. E também as pessoas gostaram do que ele escreveu. Então por isso é uma pessoa mais social. No Facebook ela tem vantagens de aparecer mais. Porque ela gosta mais das outras coisas que as outras pessoas fazem. E também é mais gostada. Agora digamos que o Fortão, ele fez uma atualização de status, né? Ele colocou uma coisa lá. E passou para o Máscara. Só que, porque é um cara conectado. Só que o Máscara não gostou e devolveu para ele direto. Ele ficou puto, né? Pô, ninguém está gostando da minha atualização, né? Então ele vai ter que fazer uma outra atualização. Só que antes disso ele vai se conectar com uma outra pessoa que ele já tem uma... Ele sabe que tem uma afinidade, né? Uma pessoa vai mandar uma solicitação de amizade para um cara que ele viu um status lá que era o Venom. Lembra dele? Então ele vai conectar-se com o Venom que ele viu um status lá dele. O Venom, tá? Então ele vai fazer uma conexão aqui. Para quê? Para mandar o status para ele. Porque ele acha que o Venom tem a opinião mais parecida com ele do que o... Do que o... O Máscara. Então ele vai mandar a atualização do status dele para o Venom. E daí o Venom pode gostar e passar para frente. Que pode passar para frente para a Tartaruga Ninja, né? E aí ele vai passar para frente para a Tartaruga Ninja. E a Tartaruga Ninja vai gostar também, né? Eventualmente. E por aí vai. Então, esse cara, com essa conexão aqui, ele se conectou lá com um novo jogador. E aumentou a possibilidade de espalhar o conteúdo dele. Porém, o que pode acontecer também é de uma pessoa que ele desconectasse, né? Por exemplo, o Venom agora não quer mais se conectar ao Máscara. Porque o Máscara fica mandando para ele só coisa que ele não gosta. Não manda nada para ele, enfim. Ele pode se querer perder a amizade. Desconectar-se para que o Máscara, por exemplo, não ganhe mais tantas atualizações quanto ele estava ganhando até agora, né? E também porque o Máscara fica enviando coisas que ele não gosta. Então, também tem essa possibilidade para os jogadores mudarem a configuração dessa rede social. Então, o objetivo do jogo, repetindo, é que os jogadores tenham mais likes nas coisas que eles escreveram do que likes na sua cartelinha de likes. Então, se, por exemplo, uma pessoa gostar de tudo que ela vê pela frente, pode ser que ninguém goste do que ela escreve. E ela também não vai ganhar pontos. Então, esse foi o jogo do algoritmo do Facebook.